Tu tem visto teu pai? Não, não, faz tempão É... Última vez que eu vi meu pai, sei lá, foi carnaval Foi no carnaval Hã? Eu acho que foi, não foi? Mas no carnaval agora? Não, aquele carnaval lá No carnaval que teve de verdade, né? Exato Ano passado, caralho Antes do bicho pegar, né? É, foi durante a avenida, eu olhei assim Caralho É foda esse esquema aí Ainda mais agora que o Martim tá coroa pra caralho Oito e três, é Não dá nem pra inventar Uma vacina eu sei que ele tomou Tomou já? Entendi Mas lá no Rio, lá, tu tá sentindo lá que Os caras tão fazendo o que? Tão fechando tudo? Tá foda-se, é a mesma coisa? Foda-se, é a mesma coisa É, aqui tá meio que foda-se, é a mesma coisa também Os caras aqui em São Paulo tão querendo fechar a porra toda O Dória lá meteu essa bronca Agora o prefeito tá dizendo que vai apertar mais ainda É, eu vi aí, né? Sei lá Mas porra, a verdade é que foda-se Porque Vamos lá Ele fecha uma porrada de coisa Mas ainda tem o cara que precisa pagar as contas, né? Pois é Não tem muito o que fazer com esse cara Se tu não der um dinheiro pra ele ficar em casa Ele não vai ficar em casa Não tem como Não tem como O máximo, assim, que eu acho que a galera podia, inclusive, dar uma moral É, porra, não ir pra praia Pois Só as porra Agora trabalhar tem uns bagulho que não tem jeito Não tem jeito Eu tenho que sair de casa e vir pra cá, porra Pra mim é mole A verdade é que pra mim é mole Eu saio da minha casa, entro no carro, chego aqui Troco ideia com alguém foda E pronto, entendeu? E aí, esse é o meu trabalho Agora o cara que tá, porra, vai foda Tá ligado? Esse cara tá fudido Esse cara vai passar um sufoco Mas eles podem O delivery é a única coisa que pode continuar As poucas coisas que ainda pode ter Eu vi que tá tendo toque de recolher Tipo, de passar o carro na avenida Falando, cidadão, vá pra casa Tu nunca fez isso aí? Não Não tem no Rio lá isso aí? Não, tem isso não Lá no Rio toque de recolher é outro bagulho Foi inaugurado no Rio de Janeiro Toque de recolher Lá é outro bagulho Aqui é usado pela polícia Ah, é Ah, é Mas